Hoje eu vou ensinar a vocês como tirar o celular que ele está inativo, no meu caso ele está com o iPhone 4 Então pessoal, eu fiz um vídeo anterior e no meu vídeo anterior ele sempre que eu colocava para baixar a ROM dava erro Então o que eu fiz? Eu baixei a ROM nele pelo outro lugar sem ser pelo iTunes Aqui está a ROM dele A ROM dele está aqui Aí baixando essa ROM dele aqui, vou estar deixando o link na descrição do vídeo e é só vocês ir lá, clicar e caçar sua ROM Dúvidas para deixar no comentário que eu vou estar respondendo Então vamos lá, primeiramente você vai abrir o iTunes Com o iTunes aberto você vai colocar de modo Fertibull Primeiramente você vai desligar ele Deixa eu desligar ele aqui Espera um pouco Ele está desligando Pronto, desligou com ele Você vai apertar o botão power, segurar e conectar o cabo Vou estar fazendo aqui Só um minuto aqui Aí aqui vai aparecer essas opções Você aperta aqui em restaurar Aí vai carregar Vai abrir essa janela Aqui você pode fechar Se você for pego aqui pessoal Muitos celulares aí dá erro na hora do download Eu acho que ele aqui A internet é muito ruim Não sei Começa a carregar com tudo Terminando ele dá erro E não dá certo Então você volta Vem aqui Você vai apertar na tecla shift do seu computador Para quem não sabe a tecla shift É essa tecla aqui Que tem uma setinha Aperta tecla shift Fica apertado E aperta em restaurar iPhone Aí vai estar abrindo Esta janela Aqui você vai ter lá na ROM Do seu iPhone Que você baixou Na minha No meu caso É essa aqui 7.1.2 Do meu iPhone Aperta duas vezes nela aqui Em restaurar Aí eu vou lá em restaurar iPhone Vai estar restaurando Mais sim Lembrando pessoal Que você tem que baixar a ROM Mais recente Do seu iPhone Para mim conseguir baixar Essa ROM Aqui eu tive que baixar Várias ROM Para dar certo Mas aí agora É só você esperar E vai dar certo Extraindo o software Da outra maneira Que eu ensinei para vocês Para restaurar direto Do iPhone Dá certo Mas não é nem todo O celular Esse celular O iPhone 4 Aqui Eu tentei várias vezes Sempre dava erro De rede Não sei o que lá Eu tive que baixar a ROM De ele para o outro celular Para ele dar certo Vamos preparando O iPhone Para a restauração Vai ficar restaurando Qualquer dúvida Deixe nos comentários O link Para baixar A ROM Do seu iPhone Pode ser Qualquer iPhone Vai estar na descrição Do vídeo É só você lá Apertar E tá baixando Desculpa O áudio Tá muito baixo E tem gente dormindo Aqui no meu quarto Não tem como Falar muito alto Mas é isso do e-mail Vou estar pausando o vídeo Pessoal Para não ficar muito grave Espera só um minuto Olha lá Começou Instalar a ROM Restaurando o software Do iPhone Olha Restaurando o software Do iPhone Agora é só esperar Um pouco E ser feliz Falou Dá um pausinho Depois de terminar Eu volto Carregando ainda Agora eu volto De novo Carregando ainda Que já terminou Aqui em cima No computador Tá começando De novo Aqui E o iPhone Já tá pela metade Só um minuto Um pouco Eu volto De novo Valeu Olha só Tá quase aqui Tá deixando Aqui agora Pra terminar Vamos ver se Termina rápido Terminou aqui Terminou lá Agora é só Esperar ele reiniciar Agora ver se Deu tudo certo Esperar ele reiniciar Aqui E aí E aí E aí E aí E aí Carregando lá de novo, mas o sinal que deu certo, pessoal, ele já leu o iPhone lá, não leu o iPhone. Desculpa aí que a qualidade da minha câmera que tá bugando aqui. Olá, pessoal, deu um oi lá de não sei o que lá, não foi possível conectar lá, mas aqui tá tudo beleza, oi, pessoal, o iPhone já deu tudo certo. Tchau. 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 Tchau.